Música Que guarda nos lares, nas casas, onde poderá o teu sangue que ressalta Além que guarda nos corações que essa mojinha solta E guarda as caras dessa cidade Não há do que guarda nos esmagar Nia a καsuna tor Quem as coraxas da nossa terra Aравir, entender e vergonha Aparar os sonhos Né o arco de todo E mais um bom nem que ele Né o arco de todo 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 Só existe um lugar segundo Só existe um lugar segundo Só existe um segundo lugar segundo Só existe um lugar segundo Sabe onde é Coberto pelo monte Na presença do Senhor